O presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva, esteve nos nossos estudos, onde pronunciou-se sobre a questão de segurança em Cabo Verde e também sobre a possibilidade, concretamente, da presença de militares na rua. O também Edil Praiense diz que não é a favor nem é a contra. Na Cabo Verde é um bocado esse tipo de questionamento de ser contra-favor. Por mim, tem-se tanta forma a vida que é preto e branco, que é entre o extremo e outro extremo. Entre os extremos tem um espectro largo, várias cores, várias possibilidades. Portanto, é que é ser favor ou contra, é ser no sentido de falar qual é o sistema que te garantiu maior eficácia, dentro do respeito da regra do Estado de Direito Democrático, para que assegure condições de combate à segurança. primeiro nível de insegurança que eu tenho, que é generalizar que aquele que te perturba de facto, porque aquele outro é grave e ele deve ser combatido. Os caçobodes, os assaltos, a falta de respeito na relação com pessoas, agressividade diversas. Ele está combatido com policiamento, evidentemente, com polícias bem preparados, bem formados. é com forças armadas, é com tropa, que quer se estar preparado, que quer se ser vocação. Imagina-te a quantíssima coisa, um tumulto qualquer, um problema qualquer, qualquer intervenção. É com arma como trabalhadora ou é intervenção com polícia preparado, até para estar na bairro, de proximidade, para fazer com relação com os jovens. É com ações de política de inclusão social e de proximidade. Mas alguém está falando de inclusão social, se fala de inclusão social séria. Há medidas cuja prevenção passa também por decisões que competem aos municípios, como é o caso do tráfico de drogas e consumo de álcool nas proximidades das escolas. É evidente que municípios têm estado a interviver nas matérias, a responsabilidade, me encanta a fugir a responsabilidade, ao contrário daquilo que estou na conversa do Governo, passa a responsabilidade para os outros, a responsabilidade que é do município, ele é do município e a mim está assumido, está na cara pelo. Agora é preciso muito mais, se você está falando, é preciso ter um policial municipal reconhecido e integrado dentro do sistema de segurança do país, terá-me muito mais garantias de intervenção daquilo que não tem hoje, então guarda municipal, em que o próprio Governo tem dificuldade a reconhecê-lo, quer dizer, esta cria dificuldades nesse funcionamento e é preciso ter uma boa articulação com a Polícia Nacional para isso, porque guarda municipal, a única coisa que eles têm é bastão, se tem armas, talvez até às vezes é agredido, é preciso saber em que contexto que nós não temos a tua, de alguma fragilidade imposta pelas próprias condições de relações com o próprio Governo. Nós temos um trabalho nesse momento ali, com um projeto em que tem a Intervê Eficazes, algumas Nações Unidas, algumas outras organizações, de fazer um programa de retirada de que as vendas na porta de escola, se fala de bebidas, se fala de qualquer tipo de produto, não se cria quiosques, não se a corrua comercial na Teada de Santo António, que não se vai começar, outro na Palmarejo, para poder liberta aquele frente de liceu, de Palmarejo, para não integra vendedores nos lugares onde a SDB está colocada. Alcoolismo, ele é um problema grave na Calvo Verde, é que é só um problema do consumo, é um problema de desregulamento e de falta de controle total sobre a produção. Está produzido desde bom groga ao grogo que põe pessoas com cabelo fino, mas que mata a prazo. Autênticos venenos ambulantes que estão por aí, às vezes, a vender. E sobre a complacência total das autoridades. Tchau. Tchau.